Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu... Boguei E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, deu uma bugada aí no começo É com uma brincadeira nova e aí eu senti a emoção que o Molizani faz ao fazer assim Cara, é muito louco, irmão, muito louco Rapaziada, tô muito feliz, nós estamos quase chegando a 400 mil inscritos É, agora eu não sei se na hora que você ver esse vídeo a gente vai ter chego a 400 mil inscritos Ou ainda vai estar próximo de 400 mil inscritos Bom, é o seguinte, vamos lá, daqui a pouco a gente faz uma live aí, eu agradeço A gente vai fazer uma zoeira danada sobre os 400 mil Mas antes, vamos falar aí sobre um vídeo muito top, rapaziada É o seguinte, hoje um vídeo a respeito de umas imagens 3D muito louca Um cara, esse cara aqui, rapaziada, o KP7 Foi o cara que fez essas imagens que vocês vão ver daqui a pouco Isso mesmo, umas imagens muito loucas E nós vamos começar agora pelo morteiro Olha esse morteiro 3D, moleque Eu separei algumas imagens do Capem, ele é sul-africano E ele faz umas imagens muito loucas em 3D Das cartas ou das, é, das tropas em 3D, cara, tudo em 3D Olha esse morteiro que muito louco Eu queria trazer pra vocês, porque eu peguei algumas imagens e cara A semelhança é muito grande e fica muito bonito, cara Olha esse canhão que tá do lado do morteiro, que bacana, cara Os detalhes, olha a sombra, todos os detalhes muito bem feitos Pelo Capem, que vocês vão ter aí na descrição O link pra ir direto pro perfil dele na Supercell No fórum da Supercell, onde ele colocou todas essas imagens Olha essas flechas batendo aí no canhão, mano Que muito top Cara, muito louco Olha o foguetão O Rocket, mais conhecido aí por alguns, pelo Deco também Como foguetão, mano Foguetão do Peixeto, né, que até mereceu uma paródia do MC Kevinho Cara, olha esse Spark que bacana, cara Eu separei algumas e achei muito top E no final vocês vão ver até uma na vida real Esse coletor de lixir ficou muito bacana, cara Muito top mesmo Eu tô separando pra trazer pra vocês depois A forma de fazer essas tropas, cartas Ou defesas do Clash Royale na vida real Mas antes nós estamos vendo aqui, ó Olha essa X-Besta de várias formas Vocês viram ela de costas Agora meio que de lado, de frente Agora vai ser mais de frente realmente Então vocês vão ver ali, ó Olha os detalhes que muito top, cara O cara pra fazer isso daí tem que manjar muito, cara Tem que manjar muito Mas vamos ver agora todas Uma lado a lado da outra O Spark, o Morteiro, o Canhão e a X-Besta Todas ali parecem um pedestal Cara, eu gostei muito Se alguém fizer um trabalho desse e quiser vender Eu vou comprar, cara Olha essa daqui É a X-Besta na vida real que eu falei pra vocês Ele fez com madeira Colocou ali a flecha Cara, muito legal Vocês vão ver de costas Olha que da hora de costas também Muito bem feita, né, galera Muito bem feita Bom, eu queria saber de vocês Qual delas você gostou mais E qual você achou que ficou mais parecidas Coloca aqui embaixo nos comentários Qual delas ficou mais parecidas E a gente vai poder comentar Eu vou comentar aqui embaixo Qual eu achei também a mais parecida E eu quero que vocês me falem Cara, eu vou tentar entrar em contato com esse cara E ver se ele consegue fazer uma série Como ele faz isso daí Como ele faz essas tropas Essas cartas, né Defesas Essas Spark O foguetão Cara, tudo isso daí Pra ver se ele consegue trazer Aqui no canal Bruno Clash Como faz Com um monte isso daí Na vida real Beleza? É isso daí, galera Eu espero que vocês tenham curtido Essas imagens Que eu trouxe aí De algumas defesas Tropas Cartas Cara, tudo em 3D Da melhor qualidade Pra vocês aqui no canal Bruno Clash Então é isso daí, galera Já vamos se inscrevendo aqui no canal Porque estamos perto Aí de chegar Aos 400 mil inscritos E é só o começo, galera É isso daí Novas metas Novas zoeiras Tudo aqui pra vocês Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Com essa curiosidade Com algumas imagens Em 3D Do Clash Royale Que vocês conhecem também E espero aí Seu comentário aqui embaixo Pra gente poder Trocar uma ideia Beleza? Então é isso, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa o like Pra avaliar o vídeo É nóis Não esquece De comentar e se inscrever Tamo junto Um abraço Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho